E aí, só, só, rapaziada, Vitão, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, mais um Play Review, e hoje é dele, Ricardo Kaká. Saiu uma cartinha dele de vencedor da ICL. O que seria isso, Vitão? E-Champions League. O vencedor da E-Champions League poderia escolher, se eu não me engano, me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, ele poderia escolher qualquer jogador pra sair o DME dentro do FIFA. Essa é a primeira vez que a EA faz uma dinâmica igual essa, que o vencedor de alguma coisa escolhe alguém pra sair o DME dentro do jogo. E ele escolheu Kaká. Se vocês estiverem mais bem informados, se não for isso daqui que eu tô falando, deixa aqui nos comentários. Eu confesso pra vocês, rapaziada, que eu não acompanho a fundo, assim, o cenário, os competitivos. Eu acompanho o jogo de um ou outro ali, o Nicholas, o Texan, a galera que eu gosto um pouco mais. Mas acompanho os jogos e depois já não acompanho mais. Eu não sou de ficar por dentro 100% dos assuntos do FIFA, nem gosto de ficar vendo aqueles tweets de vazador e tudo mais. Porque, infelizmente, rapaziada, perde um pouco a graça do jogo. E esses tweets aí de vazamento de conteúdo, pra mim, não faz muito sentido. Mas eu respeito quem gosta e aí você. Você acha legal? Você acha bacana? Deixa nos comentários aí que a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Mas o objetivo aqui é o review do Kaká, que tem muitos problemas nessa cartinha aqui. Assim que eu vi essa carta, no último vídeo que eu postei no canal, eu fiquei espantado. Porque essa carta é 5-4. E ele tem uma carta abaixo dessa, que é 5-5. Aí, automaticamente, você para pra pensar e analisar se realmente vale a pena você pegar as suas forradas e colocar nessa carta. Ou, simplesmente, juntar um pouco de coisa, se você já tiver as coins. E comprar a carta negociável. E aí, se você não gostar, você vem. E aí, nesse vídeo ainda, eu vou comparar essas duas cartas, pra gente ver mais ou menos o balanço disso tudo. Pra gente ver o que aconteceu ali e o porquê que eu tô falando isso aqui pra vocês. Em todos os vídeos aqui do canal, eu sempre falo pra vocês que, pra mim, faz muito mais sentido ter o 5 de perna ruim do que o 5 de drible. Porque eu não uso muito finta no jogo. Não faz o meu estilo de jogo. Se pra você faz, se você gosta de usar o 5 de drible, você tem que olhar esse vídeo aqui de outra maneira. Você tem que absorver o que está nesse vídeo aqui de outras formas. Você tem que parar pra analisar o que você utiliza da carta. Fazer um balanço e saber se vai valer a pena. Se vai fazer sentido pra você. Por quê? Se você for analisar apenas o meu estilo de jogo, que é toque de bola, esse vídeo aqui não faz sentido pra você. Melhor você fechar e procurar um outro vídeo. Porque esse daqui eu vou analisar a carta por completo e já deixando bem claro aqui. E o 5 de perna ruim pra mim faz mais sentido que o 5 de fim. O Kaká tem 1,86m, não é um cara baixo. O body type dele é forte em game. Ele não é um cara lisinho não. Não vá pensando que o Kaká é lisinho porque ele não é. Ele me lembra muito o Cantona. Vocês já jogaram com o Cantona? Já viram o Cantona em game? Ele lembra um pouco o Cantona. Mas ele é um pouco mais ágil que o Cantona. Não muita coisa, só um pouco a mais. Ele é alta, média, destro, 5 de fintas e 4 de perna ruim. O Kaká só joga de Mei e SA que é muito ruim pras químicas no jogo. Ele poderia ter um ponto ali ou até mesmo um atacante pra ajudar a gente. Ele tem um pace muito bom, visão muito boa, agilidade. É, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Ele tem ali um body type fortinho e ele é um pouco alto. Essa agilidade não vai fazer ele ficar lisinho igual outras cartas como Maximan, Kevara. Enfim, entre vários outros jogadores aí. E olhando essa carta, você já pensa automaticamente em colocar Caçador ou Colocar Falcão. Porque Caçador vai desperdiçar um pouco de pace ali, porque ele já tá quase puro. Mas vai ajudar muito na finalização dele. Que finalização, infelizmente, não é acima de 90 nem em posicionamento de ataque. E ele já tem muita visão e uma condução legal com uma beleza de 97. Acho que não vale muito a pena colocar a condução nele. Talvez finalização e físico. Ou o próprio Falcão mesmo pra completar o pace, dar a finalização e dar um pouco de físico ali. E um pouco de força pra ele. E ele tem um detalhe diferente da carta Foot Birthday, que é o chute de Trivela. A Foot Birthday não tem essa trade aí. Ele adicionou essa trade nele. O Kaká atualmente no mercado, rapaziada, tá custando cerca de 800k. E a sua carta Foot Birthday tá custando a mais barata, 855k. Tô gravando esse vídeo aqui um dia depois que ele saiu. Se ontem você tivesse entrado no mercado e pegado essa carta, você iria fazer um trade. Porque eu vi essa carta por 720k, 730k. Então daria pra você ter feito umas coisas ou testado ele vendido, ganhando um pouquinho e não perdendo tanto nos 5%. E essa carta Foot Birthday do Kaká, ele não tem a trade de chute de Trivela, como vocês podem ver. Não muda muito os stats pra outra carta dele. E tem um adicional muito top, que é um 5 de perna ruim. Que deixa a carta dele muito, mas muito melhor. Deixa completamente diferente. Porque como eu falei pra vocês, o Kaká não é um cara que ele é lisinho, rapaziada. Ele não é lisinho. Quanto menos você movimentar o corpo dele pra dar um passe. Quanto menos você precisar encaixar num ângulo legal pra chutar, melhor. Se você tá na canhota do homem, chuta de canhota. Ah, Vitão, mas aí a EA adicionou o trade de Trivela. Então se você tiver inclinado pra esquerda, você aperta o botão, dá a Trivela. E aí fica elas por elas, ele vai meter gol também. E eu, que tenho um delay, que tenho um problema de conexão. Às vezes, rapaziada, eu vou tentar dar a Trivela e o jogador dá um chute de finta. E eu erro o gol. E eu fico pistola. Acontece com você também. Você tenta dar o chute de Trivela, você inclina o boneco. E o boneco dá aquela girada assim, ó. Pum, dá um chute na bola e você perde o gol. Então, acontece comigo direto, rapaziada. Acontece comigo direto. Infelizmente, eu não posso contar com isso. Eu prefiro chutar com a perna melhor ali. Só apertar o quadrado e GG. Ou, às vezes, aperta ali o chute colocado, que ele tem também. E agora é o seguinte. Vamos comparar essa carta aqui com a outra carta dele. Se você olhar aqui por cima, você vê que realmente tem algumas diferencinhas ali. 94 contra 92 de ritmo. Dois a mais. 89 contra 88 de finalização. Um a mais. 92 contra 90 de passe. Dois a mais. Físico, defesa e condução. Basicamente a mesma coisa, mas condução ganhando dois a mais. E aí, você vindo aqui e fazendo assim, ó. Você vê que não muda muita coisa, rapaziada. A visão dele ganha só um a mais. Cruzamento, um a mais. Posicionamento de ataque, um a mais. Finalização, dois a mais. Ou seja, se você botar um caçador, se você botar um falcão, se você colocar finalização e físico, vai dar na mesma. E há quem coloque motor no cacá. Tá errado botar motor no cacá? Rapaziada, a cartinha é sua. Você comprou outro jogo, você bote o que você quiser, meu campeão. E é isso, negos. Não muda quase nada. Em questão de frieza, 97 contra 96. Fôlego, 91 contra 90. Força, 80 contra 81. Então, não muda tanta coisa assim. A ponto de você pensar, poxa, eu vou fazer essa cartinha aqui. Vou mandar todas as minhas forragens. E GG. Chegamos no ponto do jogo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O meu clube. Olha só. Se eu botar aqui carta ouro, prestem minha atenção. Olha o que eu tenho de carta ouro, rapaziada. Vocês não estão vendo errado, não. Eu tenho 3 cartas 92, 2 83, 1 86, 1 87. É isso mesmo que vocês estão vendo. E por que disso, Vitão? Por que você tá com tão pouca carta no seu clube? Porque eu tô farmando todos os DMS que vêm. Eu peguei todas as minhas cartas ouro não raro, mandei no garantia premium. Não tirei nada. Peguei as ouro não raro, mandei no play pick, não tirei nada. E aí o resto, eu peguei tudo e joguei nos garantia. Garantia todos, garantia Icon, garantia Hiro. Eu fiz todos os DMS. Inclusive, muitos deles, eu trouxe vídeo aqui pro canal. Então, se você está chegando aqui novo, é a primeira vez que você vê este homem aqui fazendo um videozinho. Rapaziada, aqui a gente tem 2 a 3 vídeos todos os dias. 11h, 15h e às 19h. Vídeos diversos sobre FIFA 23. Tática personalizada, play review, pack open. Muitos conteúdos sobre FIFA. Então, se inscreve aqui no canal, não perde tempo. Estamos dando gás esse final de FIFA aqui pra gente chegar fortão no IFC. E tentar o máximo possível produzir o melhor conteúdo de FIFA 23 pra vocês. Então, o meu clube está vazio, rapaziada. E aí o que acontece? Este homem aqui vai sair em DMF de uma era. Ou vai virar lenda. Porque como muitos DMF da EA Sports viram lenda. O Eusebio virou lenda. O Nesta virou lenda. Gabriel Jesus virou lenda. Ixi, agora eu fui longe. Gabriel Jesus foi em FIFA passados aí. Que falou que ia vir, não veio. Ronaldo Fenômeno virou lenda. Muitas cartas viraram lenda nesse FIFA. O Ibrahimovic não se sabe se vai virar. O cara se aposentou. Ascenso ganhou carta. Joaquim ganhou carta. Busquets ganhou carta. Jordi Alba parece que vai vir. Então, se vier o Ibrahimovic, eu não estou preparado, rapaziada. Não estou preparado em termos de coragem. E aí eu vou pegar as minhas coisas. Vou pegar o resto que eu tenho. Vou mandar no Kaká, podendo pegar as coisas e testar a carta footbirth dele. Pra saber se eu vou gostar do body type dele. Porque em game, negos, vai ser exatamente a mesma coisa. A diferença é que ele vai ter a perna ruim a mais. E aí se você não gostar do footbirth, é impossível você gostar da cartinha ECL winner dele. Com toda certeza absoluta. Se você não gostar da carta footbirth, você não vai gostar da carta ECL dele. Você pode ter certeza disso. Ah, Vitão, os stats a mais, eles não vão fazer diferença em game? Eu tenho certeza que não, porque é muita pouca coisa, rapaziada. É pouco demais pra fazer tanta diferença assim na carta e você mandar tantas corragens. E dito tudo isso, colocando tudo isso em contexto, levando em consideração o futuro do FIFA, o que vai vir e o que pode acontecer. Esse vídeo aqui eu trago pra vocês uma gama de situações que podem vir a acontecer. E se caso você esteja esperando um Demiara ou outro e você não quer perder suas forragens e coins e investir numa carta que você pode não gostar, deixa o like aí embaixo pela nossa conscientização aqui do Manu Vitão, beleza? Vamos pra gameplay, vamos ver se o Kaká vai desempenhar e se ele vai ser pelo menos metade do que ele foi na vida real. Bora que bora! É apenas o início de uma trajetória legal, que pode muito bem se tornar duradouro. Manu a mano com o goleiro pra fazer... Passe pro Miu Nia. Lucas Paquetá. Kaká. Cantona recebe. É agora pro gol. James Miu Nia. Kaká. A chance é boa, será que é agora? É o Hernandes. Vem o time no ataque. Todo mundo na boca do gol, atenção. Gol! Alexander Arnold. Recebe Miu Nia. Cantona recebe. É agora, olha o gol. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. E isso pode ser muito perigoso, mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola pro adversário, eles vêm com tudo. Ala! Tô gostando da atuação até aqui, Vilani. Um gol de vantagem não é um placar confortável, mas joga a pressão pro outro lado. Depois do intervalo... De chance, desvia. Kaká com ela. Firmino avança. Aparece. Bioner. Bioner. Eles vão descendo, vão avançando. Bioner. Kaká. Tá de mano, quero ver. Livre, pode descer pro ataque. Base. Beza, dois conseguidos, que momento, pra ver com dois de vantagem. Pueba, mano, com o goleiro pra fazer. Milner. Kaká. Bola roubada pelo Macau. Bola no Leonid. Bola no Leonid. E, rapaziada, depois de cinco jogos, finalizamos assim o review de Kaká. Cinco partidas, dois gols e uma assistência apenas. Infelizmente, como vocês puderam acompanhar alguns momentos do review, a nossa conexão tava muito, muito ruim, dando speed lag, tava uma coisa tenebrosa. Eu não falei muito no vídeo, como normalmente eu faço nos meus reviews, eu falo um pouco, porque eu tava tentando me concentrar ao máximo, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu queria postar esse review do Kaká no mesmo dia que saiu, mas eu não tava com cabeça porque o jogo me desanimou muito com a questão de conexão. Eu consegui jogar um pouco com o Kaká, tentei pegar os melhores lances possíveis pra trazer aqui pra vocês. Infelizmente, eu não tive uma boa experiência com o Kaká, não achei muito legal a carta dele. Nas condições que eu estava de game, não pegou bem. E é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, eu faço questão de trazer esse conteúdo pra vocês, mesmo com problema de conexão, porque tem muita gente que tem o mesmo problema que eu. Então o cara vem, vê o meu vídeo, e se eu tiver lisinho ali, ele vai falar Poxa, eu vou fazer esse Kaká aqui, porque o cara tá lisinho, tá metendo dor, tá isso, tá aquilo. Então pra mim vai render também, mas aí o cara lá na casa dele tá com problema de conexão também. E aí o cara não rende, aí é muito fácil. Então nesse caso, eu faço também questão de trazer quando tá lisinho e também quando tá ruim de conexão. Eu peguei um, dois jogos bom de jogar, e outros jogos tava bem ruim, e eu não consegui desempenhar tudo que eu gostaria com o Kaká. Eu não vou colocar completa culpa na conexão, realmente o Kaká não se adaptou ao meu estilo de gameplay. Eu não me adaptei, na verdade, à gameplay do Kaká. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, faz mais sentido pra mim ter o 5 de perna ruim do que o 5 de pintas. Tanto que vocês nem veem eu fazendo pintas no meu review e tudo mais, porque realmente eu não faço. Dificilmente eu faço alguma coisa, os tribos que eu faço, o cara com dois, três de divos faz. Então eu não tive uma experiência boa com o Kaká, eu não indico ninguém a fazer essa carta. E se mesmo assim você falar, Vitão, eu sou fã do Kaká, eu quero fazer essa carta pra mim brincar com ele. Aí tudo bem, rapaziada. Você é fã do cara, tem uma memória afetiva com ele, você quer se divertir com a carta, tudo bem. Mas se você perguntar pra mim se ele vai desempenhar competitivamente, se eu disser pra você que vai, eu vou estar mentindo. Porque ele não vai, rapaziada. Ele realmente é muito diferente dos outros jogadores. Ele não se encaixa na meta por conta do body type dele. Por isso que você não vê jogadores profissionais jogando com o Kaká. Justamente por causa disso, por causa do body type dele, da agilidade dele. Se ele tivesse um pouco mais de agilidade ali pelo tamanho dele, talvez ele até entraria nos times. Mas ele tem uma finalização muito baixa e também não tem a agilidade necessária que a galera gosta de utilizar pra colocar meu competitivo. Mas em questão de diversão, é muito legal. O Kaká é bem característico, você vê ele ali. Realmente parece o Kaká do Mila e tal, que você assistia. Então por esse motivo, vale a pena você fazer. Mas realmente é muitas forragens pra você mandar agora. E daqui a pouco vem o Ibra, vem outras cartas aí. Eu, como criador de conteúdo, não o faria. Vou tentar reestruturar o meu clube novamente pra trazer outros jogadores no futuro. Esse Kaká aqui não me agradou mesmo. E se caso eu queira jogar com o Kaká, eu jogo com o Foot Birthday. Se eu quiser montar o time do Brasil, montar um time da Copa, montar um time não sei de que. Eu compro o Kaká Foot Birthday porque faz muito mais sentido pra mim ter 5 de perna ruim do que 5 de fita. E a EA errou muito nessa carta aqui porque ela deveria ter feito ele com 5 de perna ruim. Não faz sentido ele ter uma carta por viral a menos que seja melhor do que a carta por viral a mais. Em termos de número, realmente essa daqui é o melhor. Mas não é um número que faz sentido, que é significativo em game pra você escolher essa ao invés da outra. Vitão, eu não tenho pões. A única forma de eu fazer o Kaká é com forragem. Então tudo bem, tudo bem, beleza. Mas mesmo assim, eu ainda acho que não vale a pena. E nessa altura do jogo, rapaziada, com WL, com Dodds, com um monte de trem aí, você consegue 700k pra poder comprar o Foot Birthday. Eu tenho quase certeza absoluta. Não é possível que você não tenha esse valor em caixa aí com esse tanto de coisa que tá rolando e tal. Apesar de que o mercado, ele tá bem estranho, mas... Enfim, não indico essa carta do Kaká, mas eu indico que você deixe o seu like. Eu não mereço o like pela sinceridade não, rapaziada. Deixa o like aí pra nós toda vez que você deixa o seu like. No YouTube divulga nosso vídeo pra comunidade Fifeira. Assim mais pessoas conhecem o nosso canal e ajuda a gente a crescer. Vitão, eu não gostei desse review. Eu achei ele um monstro, gostei dele demais. Mas tudo bem, eu respeito a sua opinião, respeito o seu gosto, respeito a sua gameplay. E se valeu a pena pra você, que maravilha, meu querido. Fico muito feliz por você ter conseguido aproveitar o Kaká, que foi um dos melhores jogadores brasileiros da história. E o último brasileiro melhor do mundo. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, tchau, tchau.